O crime aconteceu na avenida Padre Wendel, uma das mais movimentadas da região de Campinas. A vítima tinha 35 anos e uma ficha criminal extensa. Segundo testemunhas, era por volta de 5h30 da manhã desta segunda-feira, quando os moradores aqui da região escutaram disparos de arma de fogo. De imediato, eles acionaram a polícia militar, que ao chegar aqui no local, se depararam com um homem de 35 anos de idade, deitado, aqui no meio da rua, já desacordado. De imediato, os policiais chamaram o socorro, mas quando o socorro chegou aqui no local, nada mais podia ser feito. O homem foi atingido por vários tiros. Os moradores também contaram que escutaram o barulho de um carro saindo aqui do local em alta velocidade. Os policiais descobriram que o homem que foi atingido, encontrado aqui no meio da rua, ele dormia nesse local, que serve como um espaço de reciclagem. Os policiais também descobriram que a vítima tinha várias passagens pela polícia. O local aqui já é bastante conhecido da polícia justamente por causa dessa grande movimentação. Aqui ao lado, nós temos uma das praças mais movimentadas aqui da região de Campinas. É a Campininha das Flores, bastante conhecida dos moradores. Moradores esses que reclamam justamente dessa grande movimentação de usuários de drogas e moradores de rua aqui na região. Os comércios aqui próximos, todos os empresários já não sabem mais o que fazer por causa da onda de pequenos crimes. O momento que nós estamos aqui em frente ao depósito, a nossa equipe já flagrou diversas situações desses moradores de rua e também usuários de entorpecentes que vêm aqui ao local. A polícia acredita que esse seja um ponto de distribuição. Várias operações já foram feitas aqui no local. Aqui mesmo onde nós estamos, a gente percebe que toda hora sai pessoas dali de dentro, saem para essa direção da mata, aqui do córrego também. A gente percebe, olha, o córrego fica logo aqui em frente, tem uma mata fechada, já existe até um caminho por onde esses usuários de drogas atravessam aqui para sair do outro lado ou para vir aqui para essa região. A polícia nesse momento tenta encontrar quem são ou quem é essa pessoa que acabou atirando contra esse homem. Como eu disse, um homem morador de rua, bastante conhecido aqui na região, que inclusive dormia aqui nesse espaço. A nossa equipe mantém distância nesse instante, justamente porque o pessoal aqui não quer que a gente se aproxime. Mas o local, todo mundo que passa aqui em Campinas já conhece bem. seria esse um ponto de distribuição de drogas, disfarçado de ponto de reciclagem. A polícia ainda não conseguiu localizar os autores dos tiros que mataram o homem. O tráfico está ligado direto e indiretamente a vários tipos de crimes, né? E no caso do homicídio, a polícia já está bem adiantada nas investigações, juntamente com a delegacia de homicídio, e pouco tempo vai estar preso o autor. O ponto fica bem ao lado de um parque bastante movimentado de Campinas. A presença de pessoas entrando e saindo do local é grande, o que indica que ali há um comércio que atrai essas pessoas e não é o de reciclagem. Usuários de drogas são vistos com muita frequência nessa região de Campinas, o que preocupa moradores e comerciantes do bairro, que viram vítimas desses usuários. A maioria dos roubos e furtos cometidos aqui é praticada por esses usuários que estão atrás de dinheiro ou coisas de valor, que possam ser vendidas ou trocadas por drogas. Durante uma reportagem de Oluares Ferreira, a nossa equipe de jornalismo presenciou uma dessas situações, quando um usuário de drogas tentou furtar bebidas em um supermercado, que fica próximo ao ponto de reciclagem. Tudo flagrado pelas nossas câmeras e também pelo circuito de segurança do local. Amigo, deixa eu ver o que você tem aí. Você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver. Debaixo do braço, da blusa. Aqui, Ana. Não, aqui, Ana, você pegou. Aqui, Ana, você está com o isque debaixo do braço. Debaixo de graça. Não, aqui, ó. Para aí. Aqui, você está com o isque aí. De que, mano? Pega aí. Tira aqui, essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Aí. Aí, mano. Olha aqui, a gente gravando, fala sobre... Tem vontade de pegar. Olha o flagrante. O homem que aparece na imagem, correndo depois da tentativa de furto, até foi localizado pela polícia militar. Mas foi solto logo depois, por se tratar de um usuário de drogas. Mesmo depois de toda essa situação flagrante pelas câmeras da Record e também pelo circuito de segurança, homem preso na sequência dos crimes aqui, parecem não diminuir. Ao contrário, a impressão que se tem aqui é de que eles só aumentam. A Rafa está aqui comigo porque ela é dona aqui do supermercado, que nós flagramos essa situação. E agora há pouco a gente conversava que parece enxugar gelo. A polícia trabalha, mas esses usuários não saem daqui, continuam cometendo diversos crimes. Diversos furtos. Continua acontecendo. Eles aparecem, a gente se sente ameaçado por eles o tempo todo porque a gente tem medo deles estarem com faca. Muitos usam faca, usam grita, tentam inibir a gente de alguma forma. Mesmo eles estando errado, parece que nós estamos errados. Vocês, inclusive, têm aí um apoio da polícia, mas só isso não é suficiente. Não, não é suficiente. A gente precisa de uma intervenção maior porque a polícia está fazendo o seu papel, só que só ela sozinha não está conseguindo, porque a demanda está muito alta aqui. Olha, e o mais interessante de toda essa história é que a Rafa tem coragem de falar porque ela colocou a boca no trombone no dia da reportagem do Luares, repete isso agora, só que muitos comerciantes aqui acabam tendo medo de reclamar, têm medo de expor a situação, mas o medo maior deles é que isso tudo continue e que a região de Campinas seja, de fato, tomada por esses usuários. A polícia militar diz que faz um trabalho forte junto aos comerciantes para coibir a ação desses usuários de drogas em Campinas. Morador de rua aqui, a prática de modalidade criminosa que eles atuam, geralmente o índice de reação é muito pouco e infelizmente com as leis frágeis que a gente tem, o índice que eles voltam para a rua é muito rápido.